Renata entrou com uma ação judicial contra a Prefeitura de Divinópolis. De acordo com a vendedora, o município autorizou que o tio dela construísse um túmulo no espaço que é dela no cemitério do centro. Este mapa do cemitério mostra que o túmulo número 343 fica na lateral e o 305 que se transformou em 333A fica perto. Renata tem a certidão de compra do número 343 no ano de 1971, em nome do pai dela. Depois da morte dele, em 2002, a propriedade passou para ela como mostra este título assinado pela Prefeitura em 2009. O tio dela também tem a documentação que comprova a compra de uma cova em 1972, mas a de número 333A. A gente não custa construir para depois o outro querer uma coisa que a gente construiu. Não tem jeito. Pela documentação, dá para perceber que tudo foi um grande equívoco. Geraldo construiu o túmulo no número errado, seguindo a orientação da Prefeitura. A Prefeitura deu ele o direito de construir em cima do que era nosso, sempre que não é. O dele é o 333A e ele alega que é o 343A e eu tenho toda a documentação, tudo paga. O advogado do Geraldo disse que vários direitos foram desrespeitados pelo município. A partir do direito de propriedade, tendo em vista que o Sr. Geraldo tem o documento de propriedade do Jasigo. Também o direito de informação, que todo cidadão tem, de ser prestada a devida informação pelo setor público. A Prefeitura chegou a oferecer novos túmulos para as duas famílias, mas elas não aceitaram. A advogada da Renata move uma ação de danos morais contra o município. Ela foi ajuizada em abril desse ano e está aguardando os trâmites judiciais contra o tio. A gente ainda não fez nada, mas assim, para investigar a apuração das responsabilidades, será feito na medida que for necessário. Até hoje mesmo nós estamos demandando contra a Prefeitura.